Santidade não se improvisa, comportamento santo não se improvisa, pureza não se improvisa, amizade não se improvisa, coração curado não se improvisa. É construído e Simeão deixou bem claro para Maria, vai transpassar uma espada, vai transpassar sua alma, é dolorido, é um processo em que cada um de nós precisa ter convicções cada dia mais profundas, de não desistir, São Paulo nos dizia hoje de manhã, é praticar, quais são as suas reações diante de uma provocação? Pense em qualquer forma de provocação, uma provocação sensual, como é que você reage? Enquanto estiver dominado pela ação inteligente da minha cabeça, eu estou tranquilo, eu Léo, estou muito tranquilo, mas é a hora que vem uma reação. E ninguém de nós consegue se policiar o tempo todo, a não ser que pratique, foi por isso que Jesus fez o chicote, e por isso que Ele não deu chicotada em ninguém, derrubou a mesa, espantou os bichinhos, mas não machucou ninguém. Como é que nós reagimos? Eu sei quem eu sou, da forma como eu reajo, e tem uma coisa, nada nesse mundo faz você reagir de modo contrário àquilo que você agiria conscientemente, não tem hipnose no mundo, isso a ciência é prova, que faz você matar alguém, por exemplo, só se for enganado.